Pois não, vizinha, no que eu posso lhe ajudar? Desculpa lhe incomodar, mas será que o senhor teria um prato de comida pra me dar? É porque eu tô com muita fome. Mas é claro, vizinha, vou só colocar numa vasilha pra você ali e depois eu volto, tá? Tá aqui, vizinha. Eu coloquei nessa vasilha aqui pra ficar melhor pra você levar, tá? Nossa, vizinha, muito obrigada, muito obrigada mesmo. O senhor sabe como isso aqui vai me ajudar. Porque lá em casa eu tô passando por um momento muito difícil, de dificuldade. E aí até agora eu não consegui arrumar meu emprego. Mas, vizinha, eu te prometo que assim que as coisas melhorarem pra mim e eu conseguir arrumar um emprego, qualquer coisa que o senhor precisar pode contar comigo, tá bom? Vizinha, fica em paz. E tudo que você precisar pode contar comigo, tá? Muito obrigada, vizinha, muito obrigada mesmo. E que Deus te dê em dobro e te abençoe muito pelo que o senhor tá fazendo por mim, tá? Tchau. Amém, vizinha. Vai com Deus. Nossa, meu Deus. Muito obrigada pela vida do meu vizinho, senhor. Por ele ter me dado esse alimento, pai. Que nunca falte nada pra ele, senhor. Que o senhor abençoe ele grandemente mais, pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu ver, né, o que que tem aqui pra eu comer. Tô tanta fome. Quem será? Oi, moça. Sai do sol, vem pra cá. Me diga, moça. Nunca eu posso te ajudar. Moça, me desculpa eu lhe incomodar. É porque eu tô passando por uma dificuldade. Então eu vim aqui com a senhora, ver se a senhora não tem alguma coisa pra me ajudar. É, já pelo menos pela minha filha, sabe? Que ela tá lá em casa e a gente não tem nada pra comer. Ô, moça, eu gostaria muito de poder lhe ajudar, sabe? Mas eu também não tenho nada. Por favor, moça, qualquer coisa que você tiver aí, já pelo menos pra minha filha, pra me dar pra ela, sabe? Pelo menos uma fruta, alguma coisa pra me dar pra ela. Que eu não importa, Deus, se eu passar fome, sabe? Mas a minha filha é o que eu mais preciso de dar alguma coisa pra ela. Tudo bem, moça. Eu vou ver o que eu tenho aqui e já volto, tá? Oh, meu Deus. Tudo que eu tenho é essa comida aqui. E o Senhor me ajudou no momento que eu mais precisei. Mas parece que aquela senhora precisa mais do que eu. Então eu vou ajudar ela. Olha, moça, eu queria poder lhe ajudar mais. Mas tudo que eu tenho aqui na minha casa é somente isso. Mas eu espero que lhe ajude. Nossa, moça, muito obrigado. Isso vai me ajudar muito. Tanto eu como a minha filha. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe, viu? Tchau. Tchau. E vá com Deus. Boa tarde, moça. Tudo bem? Boa tarde, moça. Do que eu posso lhe ajudar? Então, é o seguinte. É que eu fiz uma promessa pra Deus que se eu conseguisse o emprego, eu ia ajudar alguém que tivesse necessitado. Então, eu fiz essa cesta básica aqui pra ajudar uma pessoa que estiver numa situação muito difícil, né? E aí, se você estiver ou conhecer alguém que esteja, eu fico muito feliz em você me falar pra que eu possa dar essa cesta básica pra ele. Nossa, moça, que bom, né? Graças a Deus que você conseguiu o emprego, né? Mas no momento, moça, eu não tô precisando, não. Mas eu conheço uma vizinha que mora aqui do lado. Ela tá passando um momento difícil, de dificuldade, né? Ela tá sem emprego. Eu ficaria muito feliz se você levasse essa cesta básica pra ela. Então, tá bom, irmão. Eu vou passar lá e eu vou deixar essa cesta básica aqui pra ela, tá? E muito obrigado, tá? Tchau. Tchau. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Eu posso ajudar o senhor com alguma coisa? Desculpa, senhora. Eu vou incomodar a senhora. Mas é que eu fiz uma promessa pra Deus que se eu conseguisse o emprego, eu ia ajudar alguém que estivesse necessitado. Então, eu passei ali com um amigo ali, né? Um vizinho seu. E ele falou que a senhora estava precisando muito. Então, eu trouxe essa cesta básica aqui. Eu espero que ajude a senhora. Eu fico muito feliz se ajudar. Nossa, moço. Mas isso vai me ajudar muito. O senhor não sabe o quanto eu estava orando a Deus pra me abençoar. Porque aqui em casa eu tô passando por um momento muito difícil, de dificuldade. Então, eu aceito essa cesta básica. Muito obrigada mesmo. Então, aqui está, moço. Espero que te ajude muito, tá? E que Deus te abençoe e continue sempre te abençoando na sua vida, tá? Muito obrigada, moço. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe abençoe em dobro pelo que o senhor está fazendo por mim. E vocês? Acredita que Deus pode mudar a sua vida? Deixa aí sua opinião nos comentários. Tchau, 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 tchau